Olá, Alan. Como você está fazendo? Eu estou bem. Bem? Primeira vez saindo do avião. Sim, primeira vez. Me diga a ocasião especial para fazer isso. É o meu aniversário aqui. Feliz aniversário. Obrigado. Ok. Então, o que você está sentindo? Nervos e animados? Ah, agora eu estou sentindo bem calmo. Provavelmente vai mudar quando chegarmos lá. Sim, vamos te perguntar novamente no avião. Sim. Ok. Você está pronto para fazer isso? Sim, eu estou pronto. Vamos lá. Vamos para o SkyDive. Como você está se sentindo? Você está no meu aniversário. Você está no meu aniversário, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal